Fala galera mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou apresentar para vocês mais um vídeo Galera esse vídeo já ia ser feito antes mas ele está tendo um erro, duas vezes que deu erro Mas isso daqui é farinha de trigo misturada com sal bem misturadinha, ok galera? Bem misturadinha, bem misturadinha, ok Agora e os ingredientes são assim, uma colher de óleo, colher de sopa Um copo de água, meio copo de... dois copos de trigo, meio copo de sal Ok, a gente vai botar a água lentamente, ok? Aí quando eu botar a água já estiver pronta eu volto Galera a gente fez o meu, a gente botou a água primeiro mas não é me desculpe Sim, foi errado, mas se tiver me botar um pouquinho Vou botar a água aqui dentro da bacia Pronto Aqui Vou botar aqui Cuidei Ah sim sim, desculpe É Aí já que botou a água, aí só ia mexer agora, né? Deixa eu ver É, é Só ia mexer Agora só ia mexer Deixa eu mexer bem direitinho, viu galera? Aí ele vai ficar tipo uma pedrinha mas é normal Aí quando eu terminar de mexer aqui bem direitinho Então assim, vou botar mais água Opa Não sei se eu lutei demais, mas eu acho que vai dar certo E se ficar muito seco, galera, você bota mais água E se ficar muito molhado, bota mais trigo, ok? Tá ficando bom Botei Agora bota mais água, bota Agora mexe, 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 mexe Galera, voltei Já está pronta aqui, ó A panquizinha, ó Fica meio assim, mas é normal mesmo Ou sei que fica mais estranho, mas já fica bom Agora é a hora da diversão, por favor